Nas asas da natureza, protegido pelas águas do rio, o velho abençoa e salva crias. Místico, estranho, forte. O que os espíritos da mata escondem por trás do manto sábio do velho do rio? Deixa a sua criança nascer nas minhas mães. O Cramulhão fez seu discípulo, enfeitiçou a viola, seduziu com as cantorias. Xeré o Trindade quebra o pacto, desafia o sinistro. Mas a vida tem seus sacrifícios e o amor que salva pode também fazer vítimas. Eu não me importo com mais nada nesta vida do Trindade. No Pantanal, a fêmea escolhe o macho e entra no cio. As pessoas se transformam no leito dos rios. A paixão proibida castiga. Mas a esperança renasce com o dia, trazendo de volta nos olhos de José Lucas, O Brilho da Vida. Mulher não tem só um nesse mundo. Ô, vida boa! Pantanal, segunda a sábado, dez e quinze da noite. Eu queria que você avaliasse... O ouro branco é único. Raridade. Nunca vi nada igual. O único coberto com o chocolate branco. Nem tão gostoso. É legítimo. E quanto vale? Dez beijinhos. Dez beijinhos? No mínimo... Legítimo ouro branco é lácta. A única poupança que tem seguro de acidentes pessoais para todos os clientes é a da caixa. Caberneta da caixa. Você deposita, ela rende mais. Os Sete Gatinhos. Da obra de Nelson Rodrigues. Qualidade Manchete Vídeo. Agora, quando você faz um seguro de automóvel, a Bradesco Seguros não deixa você esquecer a peça mais importante do seu carro. Você. Faça o novo seguro auto Bradesco. Sem nenhum acréscimo ao que você paga hoje pelo seguro do seu carro, você tem também um seguro de acidentes pessoais que protege você dentro e fora do carro, 24 horas por dia. Só quem tem compromisso com a vida, pode fazer um seguro assim. O menor preço à vista e a melhor sensação, Casas Bahia tem. Isso eu garanto. Freezer Consul 230 litros 37,500 ou 3 pagamentos de 12,500 sem acréscimo. Casas Bahia. Dedicação total a você. Eu creio que essa fé, que é uma folha, que é uma folha. Nós vivermos na hora da noite, dia e noite, quem é você e eu, São Rémi. São Rémi. São Rémi muda sua história. Quinzena da Fazenda do Pão de Açúcar. Tudo muuuito fresquinho. Veja estas ofertas. Frango congelado, seara, 110 o quilo. Queijo prato para fatiar, 299 o quilo. E agora, a nova atração do consórcio Mesbla. Casa própria, sem dívida eterna. E total liberdade de escolha. Você pode ter a sua casa de campo, a da praia, o apartamento para investir, ou comprar um terreno e construir. Casa própria, sem dívida eterna. Todo mês, duas chances. Uma por sorteio e outra por lance. É fácil porque é consórcio. É garantido porque é mesbla. Conheça Mike, jogador e louco por garotas. E com uma importante missão a cumprir, procurar o pai perfeito. John Travolta, Christy Alley e Bruce Willis, na voz de Mike, em Olha Quem Está Falando. Patrocínio Sabonete Fofo. Meu pai aí é o tal do pai ecológico. É bonito como um gato. É forte como um tibinho. Trabalha como um pão. Tem dias que até viram onça. Vocês já viram pai assim? Mas quando chega o dia dos pais, e eu dou pra ele uma fradeira Bosch como esta, olha só o que ele vira. É um baita corijão. Ferramentas elétricas Bosch. É isso aí, bicho. O menor preço à vista e a menor prestação, Casas Bahia tem. Isso eu garanto. Conjunto de mesa com quatro cadeiras Verona. Nove novecentos ou três pagamentos de três e trezentos, sem acréscimo. Casas Bahia, dedicação total a você.